Você que tem dores crônicas, tensões articulares e que tem uma disfunção visceral, o que é isso? Um desconforto de estômago, de fígado, de intestino? Você sabia que tem uma relação direta dos órgãos com a sua dor crônica? É sobre isso que eu vou falar no sábado às 11 da manhã, não perca e me siga no Instagram. Eu estou trazendo muito conhecimento, desde abril eu estou trazendo essa conexão, essa possibilidade de você se melhorar. Você mulher pode fazer práticas para diminuir a sua dor, diminuir os seus medicamentos em 7 semanas. Saiba como e me siga. Venha comigo e vamos aprender muito para ter uma vida mais leve, mais alegre, sem dor e poder curtir muito mais o que realmente você vem fazer aqui nessa vida.